Gente, olha que isso fica registrado, uma hora e meia de espera para que esse ônibus chegasse aqui, você que está acompanhando a gente ao vivo. Quer dizer, muita dificuldade, muita gente chegando atrasada no trabalho, né Priscila? Maristela, a gente está aqui de prova, né? Essa resposta de que não está suspendendo não condiz com a realidade. Você chegou aí, você acabou de reforçar uma hora e meia desde que a nossa equipe chegou antes do S1 começar e agora o ônibus Soledade Maracajú está passando aí e o pessoal foi correndo mesmo, aproveitou a oportunidade e embarcou, né? Porque se perder o ônibus, Deus me livre, faz o que para chegar ao trabalho, para atender a todas as solicitações, aos compromissos da população? A gente está vendo os moradores aí com dificuldades também e o nosso apelo, né Maristela? Porque nós convidamos a polícia que se comprometeu a estar presente, mas não apareceu. A gente vai reforçar isso.